Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Tatiana, trabalho no Grêmio Náutico União e nesse vídeo hoje eu vou mostrar pra vocês dicas do circuito funcional, que trabalha várias valências como equilíbrio e agilidade, entre outras. A primeira dica que eu vou dar pra vocês é um exercício que vai trabalhar bem a agilidade corporal e o deslocamento. A gente vai fazer com uns chinesinhos, que são os cones usados especificamente no circuito, mas vocês em casa conseguem adaptar tranquilamente com garrafinha, chinela ou qualquer outra coisa. É só pra botar um limite e vocês vão fazer trabalho de zigue-zague, que é bem importante também pro equilíbrio. E essa próxima dica agora é escadinha. Ela pode ser adaptada também em casa, vocês podem usar coisas só pra fazer o limite entre um bloco e outro e aí também vai trabalhar agilidade, vai trabalhar velocidade, vocês podem trabalhar várias valências, vários sentidos junto, trabalhando o corpo e trabalhar bem a parte cardiorrespiratória também por ser um exercício aeróbico. Minha próxima dica agora é quem tiver halteres em casa, quem não tiver adapta, fazer um trabalho que é muito usado também no circuito funcional, que é o agachamento completo, onde vocês fazem uma flexão de quadril de joelho, trabalhando coxas e glúteos, onde vocês vão fazer a extensão do quadril com a flexão de braço, trabalhando o bíceps e quando estender o braço vai trabalhar tríceps e ombro junto. Então é um exercício completo de força que vocês podem fazer em casa tranquilamente. O próximo exercício, ele é bem utilizado e o foco principal dele é reforço da coluna e do abdômen. É uma rodinha que vocês, ajoelhados no colchonete, vão cruzar as pernas atrás e vão deslizar a frente, empurrando ela e voltando. Quem não tiver a rodinha, pode usar uma bola, apoia as duas mãos numa bola, pode ser de vôlei, de futebol, vai na frente e volta devagar. Não desce tudo, vai contrair bastante abdômen e coluna. É um ótimo exercício de reforço. Então é isso, pessoal. Vocês conferiram dicas sobre aula e exercícios que vocês podem até realizar em casa do circuito funcional. Mas se vocês quiserem um acompanhamento que é o ideal, né, de um profissional e com todos os materiais, aqui no Grêmio Náutico União a gente aguarda vocês com um treinamento específico e bem legal que vai ser. Show! Vocês vão gostar do resultado. Espero vocês!